É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia, web rádio, conexão local. Deus é show. Devocional de hoje, idade é apenas um número. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. A juventude não deve impedir as conquistas e não impediu Micaela, de onze anos. Ela usou a receita de sua avó e abriu a eu e limonada das abelhas. Com aporte de investidores, assinou contrato com uma rede para vendê-lo em cinquenta e cinco lojas. As conquistas dela nos remetem a palavra de Paulo a Timóteo. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Timóteo talvez tenha sido a pessoa mais jovem em sua congregação. Ele se preocupava por pessoas o tratarem com desprezo. E mesmo depois de ser orientado por Paulo, alguns pensam que esse jovem não era maduro o suficiente para liderá-los. Em vez de dizer-lhes para provar si mesmo mostrando suas credenciais, Paulo encorajou Timóteo a demonstrar maturidade espiritual na maneira de falar, na conduta, no amor aos seus irmãos, ao exercer sua fé e na pureza. Ninguém poderia desacreditá-lo como instrutor e pastor se ele praticasse uma conduta irrepreensível. Independentemente da nossa idade, podemos impactar o mundo. Sendo centrados em Cristo, somos exemplos para os outros. À medida que Deus provê o que precisamos e o Senhor molde a nossa vida com o Evangelho. Então, se tivermos 17 ou 70 anos, seremos dignos de compartilhar com os outros. Como Deus o ajuda a crescer em maturidade espiritual e eficácia para ele, porque a idade não é fator mais importante em seu serviço para Jesus. Pai, ajuda-me a ser exemplo dedicado a Jesus na maneira de falar, exercitar a fé e amar os outros. Amém. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas. E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é show.